Minhas apostas eram tudo alta, 50 mil, 70 mil, 80 mil reais, 90 mil reais, 100 mil reais cheguei a apostar, pois eu tinha uma herança de um milhão no banco em dinheiro Tá aí galera, nesse vídeo aí né, vamos explorar aí um viciado em apostas esportivas e tigrinho, ele perdeu mais de um milhão em apostas Ele é de Salvador, tem 52 anos, ele é galera médico viu, ele é médico, ele tem várias casas de aluguéis né, várias casas alugadas Mas por enquanto vendi 10 casas por conta do vício no tigrinho e em apostas em times, quando conheci essa vida das apostas eu tava milionário Quando viciei fiquei pobre, comecei apostando através da Mara, uma grande amiga, que ela morreu ano passado por conta do vício no jogo do tigrinho A Mara mandou o link da casa de apostas, a casa de apostas galera, era a Betano que ela mandou para ele né, um vício né cara Eu comecei com 150 reais pra brincar, fui só subindo, 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 quando fui ver eu tava apostando 25 mil reais, 30 mil reais, 40 mil reais e muito mais E ele fala agora, sou vascaíno, doente e sempre apostava alto Eu iria para o consultório trabalhar, mas eu iria mesmo, não era trabalhar, era apostar no jogo do Vasco, do Corinthians, do Santos e do Palmeiras Pois eu estava viciado em apostas esportivas, freneticamente Olha galera, você viu né, o cara tava viciado em apostas online né, apostas esportivas Depois ele começou a jogar também o jogo do tigrinho né Vocês tem que tomar cuidado com isso aí cara Eu ganhei um milhão de herança do meu pai, aposta é tão demoníaca, quando você está apostando, você só pensa em apostar Você não dorme direito, comecei a vender minhas casas de aluguéis pra colocar no time do Vasco Não satisfeitos, comecei a pegar dinheiro do banco, da minha conta e apostar 70 mil por dia no jogo do tigrinho Olha só rapaziada, ele começou a ir pro jogo do tigrinho né Um caminho sem volta né, um craque digital né cara Nesse jogo eu comecei a perder tudo, tudo mesmo, perdi tudo Nesse jogo perdi um milhão, zerei minha conta em dois meses cara Em dois meses rapaziada, ele perdeu um milhão de reais no jogo do tigrinho Fora o que ele tinha perdido nas apostas online também né, apostas esportivas né cara Em dois meses viu, em dois meses, parei de ir para o trabalho, parei de ir para a academia Parei de comer comida saudável e comecei a fazer tudo ao contrário Engordei 200 quilos e contrai uma doença maléfica, a AIDS Eu não estava mais querendo viver rapaziada Estou com diabetes e câncer, estou morrendo, perdi tudo O que sobrou das minhas empresas? Galera, o que sobrou das empresas dele não sobrou nada né Infelizmente ele perdeu tudo que ele tinha, até a vida praticamente né cara Que ele se entregou né, você entendeu? Se entregou freneticamente ao mundo, ao vício né cara Ao submundo do vício né Vendi meu carro avaliado em 300 mil reais, joguei tudo Essa vida de apostador acaba com você Te mata devagarzinho sem você perceber Tomem muito cuidado Ele fala aqui galera, em vez, se você tiver 1 milhão, 2 bilhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões Você vai perder tudo se você entrar no vício Você apenas vai aumentar a sua aposta porque você tem dinheiro guardado no banco né Se você tem pouco, você vai apostar pouco É mais ou menos o que funciona com a cabeça do viciado Ele falou no começo do vídeo que a Mara, ela faleceu ano passado né cara O que que aconteceu com a Mara? A Mara, ela, ele falou que a Mara cometeu suicídio por conta do jogo do tigrinho né Ela perdeu tudo e deixou uma conta avaliada em 300 mil de dívidas Que ela pegou por conta do jogo do tigrinho né Ela viciou no jogo do tigrinho e deixou uma conta avaliada em 500 mil reais Que agora os parentes vão ter que pagar né Segundo o que ele falou aqui Não sei se os parentes pagam né cara, isso aí né Não sei como é que funciona isso aí né Entendeu? Mas é o que aconteceu né A Mara acabou cometendo suicídio né cara Se... Por conta do jogo né Do tigrinho aí galera Olha só, nós estamos com 1843 inscritos né Quem puder se inscrever, deixar o like aí né Deixa o like E a galera quando atingir 20 mil inscritos vai estar concorrendo a um Pix de mil reais né Então galera, vamos chegar a essa meta aí E ver se a gente consegue atingir essa meta aí até o mês 6 do ano que vem né Pra gente fazer esse Pix pra galera aí né Compartilha o vídeo pra outro tá concorrendo também né cara Então tá aí galera, mais um vídeo né Porque o canal não tem aviços Obrigado pela audiência a todo mundo Compartilha, deixa o like E participe da promoção nossa que a gente tá fazendo aí Os 20 primeiros, 20 mil inscritos né Vai estar concorrendo a um Pix de mil reais Então você... Pra você concorrer você tem que compartilhar essa live Esse vídeo né E também tem que comentar né cara Comenta aí E você tem que se inscrever também né Você se inscrevendo você já vai estar automaticamente concorrendo A um Pix de mil reais E aí Amém.